Pergunte ao Pet, um quadro novo que eu vou responder as perguntas, dando prioridade aos membros do canal e as perguntas mais relevantes. O editor solta a vinheta. Pergunte ao Pet, eu acho que é um quadro muito legal onde eu vou sanar as dúvidas, principalmente de iniciantes ou de alguém mais experiente que quer que eu comente de alguma ação, algum motivo ou dúvidas recorrentes, eu vou fazer vídeos aqui. Lembrando que os membros do canal tem prioridade, existe diferença entre ser um inscrito do canal e ser um membro. Para ser membro tem um botãozinho que você clica e contribui com uma quantia de R$2,99 todos os meses e tem prioridade quando quiser falar comigo, quando mandar sua pergunta, eu respondo prioritariamente aos membros do canal. Dados os recados iniciais, vamos à primeira pergunta selecionada que foi do Diego Correia, ele é membro do canal, então obrigado aí Diego por ser membro do canal e a todos os outros membros. Diego falou o seguinte, bom dia Peterson, fala de Sabesp. Diego, eu vou fazer um vídeo específico aonde eu vou comparar Sabesp, Copasa e Sanepar. São as três empresas de saneamento. Mas dando uma palhinha aqui para já te deixar aí com gostinho de quero mais, você que está assistindo. Sabesp é uma empresa aqui de São Paulo que faz o tratamento de água e esgoto. Ela está listada na Bolsa de Valores, a última vez que eu vi a ação estava em torno acho que de R$60,00. Depois eu vou conferir se o editor achar o preço de Sabesp, já joga aí na tela o preço da ação. É uma ótima ação de um setor perene, excelente investir nesse tipo de ação, eu gosto muito. Se você quiser investir em ação de São Paulo é a Sabesp. Se você quiser investir em ação do Paraná é a Sanepar, que está custando R$5,00. Mas caiu bastante, caiu a R$3,90,00, acho que está retomando agora. E a Copasa também é uma ação que pagou ótimos dividendos. Mas sobre essas três ações eu vou fazer um vídeo específico. Tá bom, Diego? Muito obrigado aí por ser membro do canal e por mandar a sua pergunta. Próxima pergunta, o editor está colocando aí na tela, é do Domingos Ramos, ele fala o seguinte. Boa noite. E a tributação de FIIs? Olha, Domingos, tributação de fundo imobiliário é o seguinte. Quando você compra um fundo imobiliário e você permanece com ele na carteira, não tem tributação nenhuma. Os proventos são pagos mensalmente isentos de imposto de renda. Uma grande vantagem. Agora, acontece a tributação quando você vende aquela cota que você comprou e vende com lucro. Vamos dizer que você comprou uma ação por R$100,00, ficou dois meses com ela e vendeu por R$110,00. Esses R$10,00 é o lucro da ação. Em cima desses R$10,00 você vai pagar 20% de imposto de renda e é feito através de DARF. Mas a DARF só pode ser feita acima de R$10,00. Se esses R$10,00 que você lucrou 20% deve dar o quê? R$2,00? Você não fará DARF porque é inferior a R$10,00. A não ser que você compre um lote de ações e tenha um lucro, lucro tirando todas as despesas, um lucro de R$100,00, aí você pagaria 20%, aí você faz uma DARF. Basicamente é isso, tá? Eu sei que esse tipo de assunto de DARF, de imposto de renda, gera muitas dúvidas, mas é assim mesmo. Até a própria Receita Federal não normatizou muito. A gente vai falando aqui conforme a nossa experiência. A próxima pergunta aqui é do Júlio Marques, ele fala o seguinte. O Maxi Renda paga dividendos todos os meses? Sim, Júlio. O Maxi Renda é um fundo imobiliário custando R$10,00, R$11,00 e paga proventos todos os meses. É um ótimo fundo imobiliário. Um preço aí de R$10,00 é acessível principalmente para quem está iniciando. Ele tem ótimos fundamentos. Paga proventos isentos de imposto de renda de forma mensal. Mais uma pergunta agora é do Leonardo Joaquim, ele fala o seguinte. Bom vídeo, professor Peterson, como sempre, trazendo informações sem um mimimi. Amo esse canal, obrigado, Leonardo. E aí ele fala o seguinte. Taee 11 representa 52% da minha carteira. Leonardo, essa ação aí, Taee 11, realmente é uma ótima ação pagadora de dividendos. Eu acabei de fazer um vídeo essa semana sobre ela. E ela está representando 52% da sua carteira. Beleza, tranquilo. Só precisamos lembrar sobre diversificação. Não dá para ficar concentrado muito no ativo só. Precisamos diversificar, por exemplo, nos 10 ativos, 20 ou 30, dependendo aí da quantidade de dinheiro que você já tem investido. Lembrando que é bom diversificar. Tá bom? Só para não ficar muito concentrado num ativo, mas excelente ação aí. Leonardo, parabéns aí pelo ativo. Agora, a Ana Paula. Ana Paula falou o seguinte. Parabéns pelo canal. Qual corretora posso comprar ações de Taesa e Itaúsa? Modal Mais? Ana Paula, sim, a Modal Mais é uma corretora e você pode comprar esses ativos que você mencionou pela Modal Mais. Lembrando que tem outras corretoras no mercado. Tem a Rico, tem a Easy Invest, CM Capital, a Necton, a XP. O Banco Inter, apesar de ser um banco digital, tem o Home Broke para você operar também. Muitas das corretoras têm taxa zero. Então, dessas corretoras aí, eles sempre me perguntam qual eu indico. Gente, dessas corretoras eu não indico nenhuma. Eu só digo aí que tem a Rico, na minha visão, é a melhor para o iniciante pela facilidade de se operar na Rico. E também pelo conteúdo que eles disponibilizam, eles fazem vários vídeos. Tem lá na própria plataforma da Rico, uns vídeos ensinando muita coisa. Agora, se você quiser investir no exterior, aí eu indico a corretora Avenue, que é a parceira do canal. Eu consegui um link para vocês, inclusive vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Mas daí já é para investimento no exterior, que é muito bom também para a gente que quer diversificar. Beleza, Ana Paula, respondido? Espero que sim. Motivação KR. No meu caso, eu tive perca. Como declara? É o seguinte, quando você tem perca, você não precisa pagar imposto de renda. O que você vai declarar é apenas a sua posição no dia 31 do 12, por exemplo, de 2020. Você vai declarar a sua posição. Por exemplo, você está posicionado em 10 ativos, 5 fundos imobiliários e 5 ações. Você vai declarar esses ativos, tá? Os lucros que você fez durante o ano, as operações, você já teria que ter feito DARF. Aí você declara lá os seus ganhos. Tem lá um campo de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, tudo isso aí é importante na hora de declarar, tá? Mas se você teve prejuízo, se você quiser lançar lá em observação, só para garantir, beleza. Mas se não quiser lançar também, não tem necessidade. O que você tem que lançar é os ativos que você teve posicionado no dia 31 do 12 de 2020. Eu estou me referindo ao ano passado, beleza? E não se preocupe se você cometeu algum erro, que você é iniciante. Eu já cometi vários erros, eu já mandei declaração com erro. Bateu na Receita Federal, eles constataram o erro, me informaram. Lógico que eu tenho que estar ali no site olhando sempre. E aí consta lá, pendência tal. Aí eu vou lá e corrijo e mando uma ação, um imposto de renda de forma de retificação. IR, retificadora. Aí corrigido aquele erro, vai lá, eles olham de novo e aí aprova. Porque o nosso imposto de renda é por homologação. Você faz o que você acha que é certo e manda para eles. Se estiver tudo certo, eles homologam. Então, se errar, dá para corrigir. O que não pode é perder as datas de envio, tá? Beleza? Tranquilidade? Mais uma aqui. Erivaldo Santos. Bom dia, Peterson. Com os lucros, você compra novamente. Estou começando no mercado de ações e curti demais os seus vídeos. Você aporta em ações diferentes? Erivaldo, sim. Eu aporto em ações diferentes de vez em quando. Mas depois que eu já estruturei minha carteira, eu não tenho para que eu ficar aportando em ação diferente. Se eu já estruturei uma ação com os melhores ativos, agora eu só invisto naqueles ativos. De vez em quando, eu troco um ativo por outro. Mas na grande maioria, eu acabo aportando nos que eu já tenho lá, porque minha carteira já está estruturada, sei lá, com 20 ativos. Não contei, acho que tem uns 23. Então, só se uma ação muito boa, assim, que eu não tinha conhecido, para eu aportar uma ação diferente. Na maioria das vezes, eu continuo aportando nas ações que eu já tenho. Beleza, vamos ficando por aqui. Deixa aí sua pergunta aqui embaixo, que no próximo vídeo, pergunte ao Pet, eu posso responder a sua pergunta e os membros do canal vão ter prioridade. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos.